RKA4JL – Olá, bem-vindos a mais uma aula da Kena Kiarame Brasil. Na aula de hoje, falaremos a respeito da boca e sobre a sua participação no processo de digestão. Mas antes de começarmos a entender como esse processo funciona e qual é a função da boca nele, vamos conhecer as partes principais que compõem a nossa boca, que são elas. Os lábios, que temos uma porção superior e uma na porção inferior. Nós temos também as gengivas, que vamos ter uma na porção também superior e uma também na porção inferior. Vamos ter, então, também os dentes, que são separados em 16 para cima e 16 para baixo. Dentes. Essa parte aqui de cima, que conhecemos como o céu da boca, na verdade é chamada de palato mole. Esse sininho, o famoso sininho da garganta, seu nome verdadeiro é úvula. Lá no fundo da garganta, nós temos as amígdalas responsáveis por muitas dores de garganta. Um par de amígdalas. E, por último, nós vamos ter aqui a nossa língua. Agora que já fomos apresentados as partes principais da boca humana, precisamos entender, então, como elas participarão do processo digestivo. Lembrando que, além da boca, nós temos outras partes que participam desse processo. Temos a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Mas, nesta aula, focaremos apenas na boca. Bom, a boca é a porta de entrada dos alimentos. É a primeira parte do processo digestivo. Ao colocarmos o alimento na boca, eles serão, primeiramente, mastigados pelos dentes. Então, os dentes vão ser a nossa primeira parte do processo de digestão do corpo humano. Uma pessoa adulta, ela apresenta 32 dentes em sua boca, sendo que 16 estão na parte superior e 16 na parte inferior. Esses dentes, eles são distribuídos em incisivos, caninos, pré-molares e molares. Os dentes incisivos, eles vão ter a função de cortar o alimento. Já os caninos, os dentes de vampiro, eles vão ter a função de perfurar e rasgá-los. Então, eles rasgam os alimentos. Já os pré-molares, eles vão ter a função de triturar o alimento. E os molares também vão possuir a mesma função, a função de triturar os alimentos. Agora que aprendemos como os dentes são distribuídos na boca, vamos aprender a localizá-los nela, começando pelos molares. Nós temos 6 molares na parte inferior da boca, os dentes lá do fundo, e 6 molares na parte superior. Agora, os pré-molares. Nós temos 4 pré-molares na parte inferior e 4 pré-molares na parte superior. Já os caninos, nós vamos ter 2 na parte inferior e 2 na parte superior. E, por último, os incisivos. Nós vamos ter 4 incisivos na parte inferior e 4 incisivos na parte superior da boca. A outra estrutura presente na boca, que também participa do processo digestivo, é a língua. A língua auxilia na mastigação do alimento para que ocorra o processo de digestão. E ela auxilia essa mastigação através dos movimentos que ela realiza, pois, nesse movimento, ela vai acabar pressionando o alimento contra os dentes. Essa é a primeira função dela. A segunda é a produção de saliva. Ela vai produzir a saliva e misturar o alimento nessa saliva. E a saliva, por sua vez, é um líquido produzido por glândulas salivares que estão presentes na boca e na língua. A importância deste líquido é para umidificar e lubrificar os alimentos, assim facilitando a mastigação, gustação e a deglutição. A saliva também possui substâncias que ajudam na proteção contra bactérias e vírus. Essas bactérias e vírus que podem existir na nossa boca, elas podem causar mau hálito, cáries e gengivites. Mas é muito fácil ajudar a saliva a combatê-las. Nós só precisamos ter uma boa saúde bucal, como escovar os dentes, passar o fio dental, escovar a língua também. E, fazendo isso, nós vamos ter uma saúde bucal muito boa. E isso é tudo para essa aula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima! Tchau!